As convenções de Genebra estabelecem as normas da guerra, cujo objetivo é proteger a população civil, os prisioneiros, combatentes, feridos e pessoas que prestam ajuda. Durante a guerra entre Irã e Iraque de 1980 a 1990, o CICV visitou e protegeu os prisioneiros de guerra, tanto no Iraque como no Irã. Delegado do CICV na época, Reto Meister visitava os acampamentos de prisioneiros no Iraque. Visitar os acampamentos quer dizer, primeiro dizer, tomar sua identidade, saber quem é o acampamento. Se você tem o nome da pessoa, se você viu a pessoa, essa pessoa, realmente na grande maioria dos casos, não pode desaparecer. As soon as the Red Cross came and they started to write down our names and gave us a card and we filled the form. Somehow we got a feeling that Iraqis cannot kill us. And it worked. Visitar os prisioneiros de guerra, isso serve, efetivamente, garantir, na medida do possível, as condições humanas de detenção. No conflito entre o Irã e o Iraque, o que era fundamental, foi que o CICV pouvait trabalhar na base da 3ª convention de Genève. C'est a 3ª convention de Genève. Ela prevoit toda uma série de reglas sobre as condições de internamento dos prisonniers de guerra, sobre o tratamento humano que deve ser accordado aos prisonniers de guerra. Eu sabia que eu não podia lhe oferecer a liberdade. Isso seria des mesurados de pensar, não é? En fin de compte, eu me disse que aporte des coisas ou aportons des coisas que remplisse de signification o vazio dentro do que vive, esses detenus. Para mim, isso era, claramente, isso era livros. Eu acho que o verdadeiro melhor foi a ajuda de espírito que recebeu das delegadas. A Ciccela Red Cross começou a nos trazer livros. A guerra entre o Irã e o Iraque foi um dos últimos grandes conflitos internacionais. E o regime de Saddam Hussein profondamente inhumano que gazou as próprias populações. Or, graças à a 3ª convention de Genève, os prisonniers de guerra irãiens foram, em gros, plutôt correctamente traités. C'était presque un peu como visitar os amigos. Na minha vida, de delegado do CICR, à l'époque, a finalidade, eram essas pessoas. C'était de contribuir e de ajudar a que a vida seja vivável e que a vida é uma significativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto